E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção que eu tenho uma super dica pra você. E essa dica vai te deixar muito mais conectado com o mundo. Team Casa Internet, a internet banda larga da TIM feita pra sua casa. Com o Team Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação, plugou, navegou. Aproveite a oferta especial de 4 mega por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo, são 4 mega de velocidade por apenas R$ 119,90. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando pra 0800-888-5959 ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. 10 horas e 24 minutos, a gente vai agora lá pra Cidade Nova, onde um buraco que começou bem pequenininho, hoje está causando um problema enorme pra comunidade. Então você que tá aí do outro lado, fica ligado porque tá na hora de comunidade. E quem foi lá conferir essa denúncia da comunidade que chegou pelo nosso WhatsApp, é bom que se diga, pra você que tá aí do outro lado ficar ligado e mandar o contato pra gente pelo nosso WhatsApp, o 994-21-7147. Foi o nosso querido Bruno Fonseca, o nosso repórter comunidade. E é ele que traz a denúncia da comunidade que vem lá da Cidade Nova, Zona Norte. Vamos conferir? Bruno. Sentado. É assim que os moradores aqui da Rua Harmonia, na Cidade Nova, eles têm esperado. Há um ano e meio, esse buraco se formou devido a esse bueiro aqui, ó. Mostra aqui, Alanzinho. Mostra aí, ó. A esse bueiro que tá entupido. E toda vez que chove, meu amigo, é uma agonia louca. Olha só, o que era um buraquinho se transformou nessa cratera. E se a gente for olhar aqui, ó, dá pra ver, ó, até o que tem, né, por debaixo aqui da rua. Quem procurou a nossa equipe de reportagem foi o Ivan. Eu tô sentado aqui, ó. Eita, vamos lá. O Ivan, tudo bem, Ivan? Tudo bom. Tudo bom. Há um ano e meio, a Secretaria de Infraestrutura veio aqui, tapou o buraco, desentupiu o bueiro, porque o maior problema aqui da rua Harmonia, antiga 75, né, é o bueiro que entope. Inclusive, essa pizzaria aqui, ó, ela se prejudica, né, com o entupimento, com a alagação, com o alagamento, enfim. E, através desse bueiro que entope, esse buraco se abriu. Como é que vocês convivem com isso? É, ultimamente tá com mau cheiro, né, na realidade, fica prejudicando nós. A gente já fomos lá, ficaram de vinho, já arrumamos o número do protocolo, e até agora nada. E tá prejudicando, querendo, tem cliente que reclama, olha, poxa, tá fedendo. Se vocês dão um jeito aí, porque desse jeito não dá mais pra vir pro lanche, não. É triste, né? É triste, a gente precisa, a gente tem a nossa renda aí, né, pra pagar as contas, tudinho. Mas, a gente tá no aguardo, né? Olha, a rua Harmonia, ela dá acesso pra essa principal, como é que é o nome dessa principal aqui? É, Avenida E. Avenida E, né. E aqui, aproximadamente, moram, vamos ver aqui, umas 60 famílias. A rua, ela é até bem estruturada, a gente pode ver aqui, né? Mas esse buraco que fica bem na esquina, atrapalha. Já tem imagens aí, né, vocês já fizeram fotos, né, de um carro que já caiu nesse buraco. Uns três ou quatro carros já caíram nesse buraco, já. Já pensou o negócio desse? A gente vai conversar com moradores aqui. Como é que é o seu nome, meu amor? Sílvia. Sílvia, você mora aqui, né? Nessa casa aqui? Eu também sou esposa do Ivan. Sim, então, como é que é que vocês convivem com esse problema? Não pode deixar a filha soltando aqui na calçada, senão ela pode cair no buraco. Mas é verdade. Olha, nós já temos aí vídeos, né, de vários carros que vão dar conta, quando fazer a curva, eles caem. E também tem uns que, quando eles vão estacionar aqui à noite, na pizzaria, também eles caem nesse buraco, entendeu? Então, nós queremos que as autoridades venham resolver nessa situação, porque nós não podemos conviver com essa situação desse bueiro que está entupido aqui, né? Esse mal chefe. As doenças, né? As doenças, né? Ou água parada, né? Então, nós já fomos na Semusp, né? E eles não vieram, né? Nós já estamos com um mês esperando o retorno, né? Então, é isso. Nada. E nada. A gente vai conversar com a proprietária desse imóvel. É você, né? Como é que é o seu nome? Socorro. Dona Socorro, a senhora mora aqui, a senhora tem esse imóvel há 28 anos e há alguns anos esse problema tem constrangido a senhora. Sempre, sempre esse buraco aqui aparece, a gente já foi na prefeitura várias vezes, esses gotos só vivem entupidos, desde quando eles fizeram um saneamento básico aqui, que isso aqui fica lagando o tempo todo. A gente vai lá, faz um documento, pede pra vir aqui e eles até agora não chegaram. Tá certo, então, muito obrigado aí pelas entrevistas, né? Os moradores aqui da Rua Harmonia, na Cidade Nova, eles pedem por melhoria, né? Olha aqui, ó, bueiro entupido. A gente tá vendo nesse momento que tinha acabado de chover aqui na cidade de Manaus e olha só, isso aqui é só uma préviazinha, né? Porque não choveu bastante, mas imagina quando chove. Ainda tem um buraco, né? Ainda tem o buraco aqui, ó, que é assim que eu vou terminar essa matéria, voltando aqui, ó, e esperando, me ajuda aqui, e esperando. Sentado pra ver se a Prefeitura ajuda ou não a tapar esse buraco e a Secretaria é responsável aqui a desentupir esse bueiro. Bruno Fonseca parou agora. Me amarro no Bruno, porque o Bruno faz o negócio direito. Serviço que o Bruno faz é serviço bem feito, né? Serviço que o Bruno faz é serviço bem feito. Se é pra entrar no buraco, eu entro. Sabe por quê? Porque todos nós aqui, nós temos uma teoria aqui, todo mundo que trabalha com o programa da comunidade, ninguém que trabalha com o programa da comunidade, fazendo fantasia. A gente trabalha, a gente realmente se incomoda, a gente se indigna. Nós nos solidarizamos a essa dificuldade toda que essas pessoas passam todos os dias. Aí, essa rua aqui, a Rua Harmonia, é a famosa Rua Maquiada. Eu vou dizer por que que essa aqui é a famosa Rua Maquiada. Eu vou pedir pra Cristiano Loureiro, vou separar a parte da reportagem, que Bruno diz, a rua é até bonita. A gente vê um asfalto recém colocado, porque ele tá ainda pretinho, escurinho, né? Recém feito, bonito o asfalto. Lá feito, aquele asfalto de papelinho. Aquele asfalto que na primeira chuva abre o buraco. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É a primeira, na primeira chuva, acaba com tudo. Porque por fora, a bela viola. Por dentro, o pão borolento. Eu já dizia o poeta, né? É assim que funciona? Por baixo, tá tudo estragado. Por baixo, não funciona nada. O serviço de esgoto não funciona. O saneamento não funciona. Tá tudo entupido. É por isso que na primeira chuva faz o buraco. Na primeira chuva, em poça, água. Onde devia escoar a água? Com facilidade. No esgoto, a gente tá vendo a água empoçada ali. E olha, digo mais. Quando o Bruno Fonseca chegou a essa rua aí, já tinha passado a chuva. E ele disse, é porque choveu pouco. Não se sabe se na hora que tava chovendo, não tava alagando tudo. Aí vem o comerciante. Pobre do comerciante. Que investe o dinheiro da família. Pega o dinheiro da poupança e coloca ali no comércio, que é na pizzaria, no lanche que tem ali na esquina. E aí, tá o pessoal em casa, doido pra ir lá pro lanche, porque é legal, porque o dono é educado, trata todo mundo bem. Mas diz assim, hum, o sanduíche do Ivan, não é isso? Não é o Ivan, que é o proprietário lá da lanchonete? O sanduíche do Ivan é até gostoso. Mas só de pensar naquele cheiro do esgoto, eu não vou lá pra lanchonete do Ivan. É pra acabar, né? Ainda não. Olha só o que que o poder público faz. Olha o prejuízo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que atualmente já está trabalhando com serviços lá no bairro Cidade Nova 2. E em relação a essa via solicitada, a via Harmonia, a rua Harmonia, já foi solicitado aí o destacamento da mesma pra botar no cronograma. E vai mandar uma equipe pra poder avaliar a situação. Mas eu vou logo dizendo, precisa mandar equipe? A gente já tá dizendo qual é a situação. Bruno Fonseca já disse qual é a situação. 11 horas e 32 minutos. Isso aqui dá doença. Isso aqui dá muita doença. Isso aqui traz problema de saúde pública. E por falar em saúde pública, olha só essa notícia que a gente vai trazer agora, viu? Já são 61 o número de casos de sarampo notificados no Amazonas. E a maioria já na capital. Mas há suspeita da doença também em municípios do interior. É pra acabar. Presta atenção nisso, minha gente. Sarampo, uma doença infectocontagiosa que mata. O Juscelio Paiva conversou mais cedo com o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, que atualizou os dados e esclareceu mais, contou um pouquinho mais sobre o sarampo. E por que a doença, que estava erradicada há 18 anos, agora volta pro estado do Amazonas. 11 horas e 33 minutos, Juscelio Paiva. O último boletim, ele saiu ontem e apontou 61 casos notificados do sarampo, sendo 58 aqui na capital e os demais nos municípios do interior do estado. Três municípios são o Gabriel da Cachoeira, o Maitá e também a Nori. Nós estamos com o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, o doutor Bernardino Albuquerque. Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse para a população que não são 61 casos de sarampo. São apenas os casos notificados, mas que alguns deles já foram confirmados. Exatamente, nós realmente adotamos duas definições, que é o de caso suspeito, que é aquele que não tem confirmação laboratorial ainda, e os casos confirmados, que até então somente quatro foram confirmados. No entretanto, esses exames ainda estão em processamento laboratorial, no que diz respeito à confirmação ou descarte desses casos. É um caso de saúde pública, Márcia, mas o sarampo, ele estava erradicado aqui no estado há pelo menos 18 anos. Então, é importante esclarecer o que é o sarampo e os principais sintomas, e é exatamente o que eu vou pedir para o doutor falar sobre a doença, doutor. O sarampo é uma doença febril, né, geralmente eu inicio o quadro com a febre, uma febre muito alta. Então, posteriormente, a criança, ela pode iniciar com um quadro de tosse, geralmente uma tosse seca. A questão da conjuntivite também chama a atenção, ou seja, os olhos avermelhados, e posteriormente o aparecimento das manchas no corpo. Muito obrigado ao doutor Bernardino Albuquerque. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio, que teve essa gentileza. Eu quero agradecer aqui o presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, doutor Bernardino Albuquerque, que teve a gentileza de receber o Juscelio Paiva para prestar um serviço. Porque é isso que a gente faz aqui, a gente presta serviço. Então, ninguém sabe ainda qual foi a origem desse, dessa suspeita de surto de sarampo. Quatro casos foram confirmados e 61 estão sob investigação pela Fundação Oswaldo Cruz. É a Fundação Oswaldo Cruz que estava analisando as amostras de sangue que foram para lá, para poder se chegar até a conclusão se realmente é sarampo ou não. Lembrando que o sarampo é uma doença infectocontagiosa que cria imunidade no organismo. Então, quem já teve sarampo não tem que se preocupar, porque não pega uma segunda vez, igual a catapora. Catapora, quem pegou uma vez, não pega mais. O sarampo, quem já pegou o sarampo ou é vacinado contra o sarampo, não vai se contaminar, se contagiar com o sarampo. É por isso que é tão importante a vacinação. Nós precisamos deixar aqui o alerta que é a Unidade Básica de Saúde, que são as unidades municipais, que recebem ali os recursos do governo federal para disponibilizar a vacina para todo mundo. Então, é muito importante que todo mundo que está ali com a carteira de vacinação, se as crianças estão com a carteira de vacinação, ou se os adultos não têm certeza se foram vacinados ou não, vão até uma Unidade Básica de Saúde. Porque mesmo sem a certeza da vacinação, você pode se vacinar. Previna-se. É uma doença que tem vacina, é uma doença que tem cura e, principalmente, é uma doença que você não precisa sofrer com ela. E isso é o mais importante de tudo. Não vamos deixar o sarampo vencer. 11 horas e 36 minutos, ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade, tem a ronda policial. Um empresário, um empresário foi preso. Olha aí as imagens ao vivo que a gente vai trazer para você, direto da Delegacia Geral. Quem está lá é o Valdir Adriano, não é isso? Valdir Adriano, que está lá, vai trazer para a gente essa apresentação desses dois aí envolvidos na criminalidade. Valdir Adriano vai trazer para a gente. Eles estavam com 80 quilos de drogas num condomínio de luxo, lá na Torquado Tapajós. Sabe quanto está avaliada essa droga aí? Mais de um milhão de reais. Olha só, olha quanta droga, gente. Olha quanta droga. É destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você que tem do outro lado. Empresário e taxista. Taxista e empresário dentro de um condomínio de luxo. Sabe por quê? Porque traficante tem dinheiro, traficante tem condições de alugar um apartamento num condomínio de luxo. E eles normalmente fazem isso, sabe por quê? Para despistar a polícia. Olha onde estava guardada a droga. Olha a botija de gás ali, olha. Olha a botija de gás. Olha onde a droga estava escondida. Olha onde a droga estava escondida. É destaque de polícia. Vamos falar ao vivo? Vamos ao vivo com o Valdir Adriano, que está nesse momento na Delegacia Geral, trazendo a apresentação desses dois criminosos aqui envolvidos com tráfico de drogas. Valdir. É isso mesmo, Márcio. É aqui direto da Delegacia Geral, onde está sendo apresentada essa dupla aqui, suspeita de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 80 quilos de droga do tipo cocaína pura. Aqui ao meu lado, o titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o doutor Paulo Mavignier. Doutor, como é que funcionou essa investigação a respeito desse caso? Foi uma investigação do DENARC, em conjunto com a Secretaria de Inteligência. Acompanhávamos esse grupo há um certo tempo e tivemos a informação que eles iam fazer uma entrega de droga ontem. No momento que foi feita essa entrega, foi feita a abordagem. Foi encontrado 40 quilos de cocaína pura num táxi e num veículo também que estava sendo usado no transporte entorpecente, uma espécie de jipe. Ele, de imediato, já relatou que num condomínio de luxo, onde ele residia, tinha mais 40 quilos acondicionado em botigas de gás. Fomos lá no condomínio, verificamos, fizemos a apreensão. Ambos foram autorados para o tráfico e a Associação ao Tráfico de Drogas. Essa droga, a parte estava dentro do veículo e o restante dessa droga era cloridrato de cocaína. Foram encontrados no condomínio onde o empresário do ramo de hotelaria reside, né? Isso, ele usa o condomínio de luxo como forma de bolar a fiscalização, como forma de dificultar o acesso da polícia e a droga ficava acondicionada no pátio da casa dele, nessas botigas. Mas aí a polícia chegou, conseguiu efetuar a prisão deles e descobrir mais esse meio, esse caminho, essa artimanha criminosa deles. E conseguiu dar esse prejuízo grande para a organização criminosa de aproximadamente um milhão e meio de reais. Você está vendo aqui, nas imagens que o Rui está mostrando, está aqui a botija, mostra aqui Rui. A botija, ela tinha um buraco no fundo e era aqui dentro onde era armazenado o entorpecente. Parte desse entorpecente foi encontrado na casa desse empresário, identificado como Edson Francisco Alves de Souza, que é aquele ali que está cobrindo o rosto de camisa cinza. Ao lado dele está o taxista Haroldo da Silva Mendonça, de 58 anos, que foi preso em flagrante na tarde de ontem, na zona norte de Manaus, lá na Torquato Tapajós, na zona norte. A informação que a gente recebeu é que essa dupla aí negou o crime, mas foi preso em flagrante pela ação dos policiais civis do DENARC. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Adriano, vamos segurar um pouquinho a imagem desses dois. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Olha, vocês estão acompanhando agora a imagem de um empresário do ramo de hotelaria e um taxista, os dois envolvidos com tráfico de drogas. 80 quilos de cloridrato de cocaína. Sabe o que significa isso? Só para você saber aí. Cocaína pura. Esses 80 quilos, multiplica aí mais umas 4 vezes, vai para 320 quilos. É mais ou menos isso, não é isso? 4 vezes 8 dá 32? 320 quilos. Que mistura? Rejunte, mistura, rejunte de chão, mistura fermento, mistura solução de bateria, fluido não sei de que, um monte de porcaria que quem usa droga coloca para dentro de si. Agora deixa eu dizer uma outra coisa aqui, antes que o Valdir Adriano vai voltar com outro destaque lá da Delegacia Geral. Eles moram normalmente em condomínios, porque quando a polícia bate lá na porta do condomínio e quer dar um flagrante, por exemplo, a vigilância não deixa entrar. Porque você só pode entrar em residências privadas se você tiver com certeza de cometimento de crime. Naquele momento você pode dar um flagrante, aí você invade a casa. Ou de posse de um mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão, que tem que ser cumprido a partir das 6 horas da manhã. Só para você que está aí do outro lado saber. Então a polícia chega, já sabe que ali dentro tem um apartamento que está traficando. Que tem um monte de droga lá e os suspeitos estão lá dentro. Porque não adianta você só prender a droga, você tem que prender também quem está envolvido lá na criminalidade. E aí os vigilantes não deixam entrar. Porque são regras do condomínio, ali funciona como uma casa, o vigilante não deixa entrar. E a polícia fica lá do lado de fora. Aí o que acontece? Frustra a ação policial, frustra o flagrante que a polícia está tentando dar e tem que recorrer ao mandado de busca e apreensão. Aí vai o delegado com o mandado de busca e apreensão e diz assim, Se não deixar a gente entrar, a gente vai quebrar a chancela, vai arrombar a porta, mas eu já tenho aqui, olha, autorização judicial para entrar. Aí levanta a chancela e aí todo mundo a cancela, né? E aí entra todo mundo dentro do condomínio. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa sabe, que agora já sabe, que às vezes esses traficantes, eles fazem essa arrumação para poder burlar a fiscalização da polícia, burlar o trabalho da polícia, dos investigadores, a gente não pode esquecer aqui dos investigadores, burlar essa investigação toda. E é uma facilidade para eles. Porque quando eles querem alugar um apartamento, eles normalmente pagam ali três meses de uma vez só. Em época de crise, o proprietário do apartamento, que está às vezes com o apartamento ali desalugado por seis meses, sete meses, oito meses, chega um cara lá todo boa pinta, porque o traficante mesmo, o cara que é o dono da coisa toda lá, ele anda bonito, ele não anda pé rapado, pé de chinelo sujo não, anda bonito, com relógio bonito, num carrão. Aí vai lá com o proprietário e diz, vou pagar três meses adiantado, vou adiantar o condomínio, as contas todas. Na hora ele aluga, ele não sabe que ele é traficante. E aí a gente vê o tráfico de drogas entrando nas casas de pessoas que trabalham muito e que pagam muito bem por um apartamento para poder ter ali aquela tranquilidade, ter aquela confiança de que os vizinhos são vizinhos de bem, mas que nada. Onde tu menos espera, tem um vizinho ruim. 11 horas e 43 minutos, teve outra apresentação lá na Delegacia Geral. Mais uma vez, uma quadrilha especializada também em tráfico de drogas. E a gente vai acompanhar agora a apresentação dos outros envolvidos. Olha a mulher aí aparecendo na criminalidade, olha a mulher também envolvida com a criminalidade. Olha aí, olha aí. Esse aqui atuava lá no Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. Essa quadrilha atuava na zona norte da cidade. A primeira, os dois que a gente trouxe para você, era lá da Torquato Tapajós. Era um condomínio, um condomínio de casas na Torquato Tapajós. O Valdir Adriano, olha esse. O que é isso? É o hobby do menudo, é? Esse aqui é o hobby do menudo? Tá aparecendo uma... Como é o nome? Happy City? Happy Fit do pinguim. Tá aparecendo os Happy Fits do pinguim lá. Olha aí, gente. O que é isso? O que é isso? E um desses aí é foragido, suspeita-se que seja foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim. Ele foi liberado com tornozeleira eletrônica e cortou a tornozeleira eletrônica. O Flamengo se encontrou até uma tornozeleira eletrônica. Será que não é dele? Será que não é? Vamos saber agora a história do menudo. Conta pra gente. Tá calor, né, Valdir? Conta aí pra gente a história. Ainda aqui na Delegacia Geral, mais cedo foram apresentadas cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas e também a Associação ao Tráfico no bairro Monte das Oliveiras. Nós conversamos também com o delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Guilherme Torres. Vamos ouvir o que ele falou agora há pouco. A partir de uma denúncia, nós enviamos as equipes ao Monte das Oliveiras, onde foi feito um procedimento de campana e quando começamos a avistar uma movimentação suspeita, entramos na residência, fizemos a abordagem e já foi encontrado de cara com dois deles uma certa quantidade de substância entorpecente no bolso. Após entrar na casa, em razão de se estar no crime de tráfico e ser um crime permanente, autorizar a entrada da polícia, entramos e encontramos aí seis pedras grandes, seis pacotes de pedra grande de oxi. E para nossa surpresa, foram presos naquele momento cinco pessoas. Uma delas, que é o Valci, foragido do sistema prisional e outra pessoa, que é o Genilso, ele estava também foragido, mas ele teria, na verdade, ele teria ganho da vara de execução, o benefício lá para ele utilizar uma tornozeleira. Só que ele tirou essa tornozeleira e com essa liga ele conseguiu, de alguma forma, enganar o sistema. Nós estamos enviando a perícia para que a gente possa saber exatamente o que foi que ele fez. O procedimento que ele fez impediu que apitasse lá o sistema e que soubessem que ele estava sem a tornozeleira. Só que o que nos causa espanto, que a gente vem percebendo, é a participação cada vez maior de mulheres no tráfico de drogas. A flagranteada, ela é esposa de um preso também, está no regime fechado, e ela assumiu o comando do tráfico de drogas enquanto ele estava preso. A gente tem percebido que, muitas vezes, o envolvimento das mulheres com o tráfico de drogas, ela se dá através de um vínculo afetivo. Normalmente, o marido, o irmão, primos, né? E foi o caso. Pois é, conforme você viu, entre esses suspeitos estava um foragido do compássio pelo crime de roubo, que era o Valci Pentes da Silva Júnior. Além dele, também foi preso uma mulher, e aí a gente está vendo que cada vez mais as mulheres estão envolvidas no crime de tráfico de drogas. Inclusive, a própria Suziane Batista, aqui em depoimento aos policiais civis, relatou que teria assumido o tráfico de drogas lá na região, no lugar do marido, que está preso em uma unidade prisional da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Infelizmente, o século XXI, e principalmente o empoderamento da mulher, coragem que as mulheres têm de enfrentar o mercado de trabalho, de disputar vagas que são ali concorridíssimas com outros homens, que já estão há muito mais tempo com aquele poder nas mãos, faz com que a gente veja mulheres se empoderando no caminho errado. Liderando grandes organizações criminosas, liderando grupos criminosos, porque se empoderou, e em vez de usar esse empoderamento para estudar, para se formar, para ser uma pessoa de bem, usa o empoderamento para virar criminosa. Uma tristeza isso, viu? Uma vergonha para a categoria. 11 horas e 48 minutos, a gente vai para o intervalo, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui a quantas anda a negociação dos professores com o governo estadual. Lembrando que foi feita uma proposta do governo estadual para os professores, e a pergunta que não quer calar, e aí, a greve acaba ou não acaba? 11h49, a gente volta já já.